Bruna termina com o Gabriel e diz que não quer isso pra vida dela. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar aquele joinha e se inscrever no nosso canal. Após o Gabriel ser chamado a atenção pelo apresentador Tadeu, no ao vivo, ele acabou chorando muito e ficou muito triste e desesperado. Não só ele, mas Bruna, que também ficou muito triste e acabou até dizendo que, na verdade, tudo que aconteceu foi culpa dela. Bruna não aguentou e foi conversar com o Gabriel. Bruna diz para o Gabriel que, na verdade, a culpa não foi só dele, mas foi culpa dos dois, que não era pra ele se sentir culpado sozinho. Bruna diz para o Gabriel que, na verdade, ela acredita que os dois não precisam disso. Bruna diz, eu acho que a gente realmente precisa se afastar e cada um fazer o seu jogo. Não é só sua culpa, é minha culpa também. Mas agora a gente não precisa mais ficar junto. Isso porque, depois disso, Bruna refletiu bastante e diz que agora a ficha dela está caindo. Ela está percebendo tudo que ela passou do lado do Gabriel. Parece que é muito tempo, mas é apenas seis dias de relacionamento e já aconteceu tudo isso. Bruna agora quer seguir o seu jogo sozinha. Isso porque ela acredita que o relacionamento com o Gabriel só estava fazendo mal a ela e também a ele, já que ela acredita que ele não é culpado sozinha, que ela também tem uma parcela de culpa nisso. Gabriel diz que, na verdade, ela não tem culpa de nada, que, em tudo, ela foi uma vítima e que ele pode influenciar muitos homens aqui fora, pessoas, homens e maridos, e que ele jamais faria isso, que ele apenas brincou com ela. Até porque ele tem duas irmãs lá fora e que ele jamais faria isso com elas e também acharia ruim se ele assistisse uma pessoa fazendo o que ele fez com Bruna. E, por isso, realmente é melhor os dois se afastar e só ser apenas amigos. Bruna também aceitou tudo o que Gabriel disse e agora os dois acabou o relacionamento e cada um vai seguir o seu rumo dentro do jogo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Bruna ter terminado o relacionamento, que, por mais que foi seis dias apenas, foi um relacionamento bem conturbado. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal.